Ela chega num tempo em que com sete anos de casado você já tem uma caminhagem, uma bagagem, né? Nós somos aquele casal, idealizamos, né? Ter um filho num homem, sabe aquele homem que fala assim, não, a gente vai estabilizar financeiramente, a gente não tinha uma casa própria, vamos conquistar nossa casa própria. Depois a gente estiver mais tranquilo, a gente pensa no filho pra poder se dedicar, tudo que for preciso investir, a gente conseguir investir. Foi mais ou menos nesse sentido e nos cuidamos até então. E quando nós decidimos, a primeira coisa, a minha esposa, ela toma um medicamento contraceptivo, procurou um profissional da área, a médica falou, olha, você vai importar o medicamento, só que não fique afobada, não fique com pressa, porque, olha, sete anos você está tomando medicamento. Então o processo de desintoxicação do organismo, ele pode levar a um certo tempo. Então não necessariamente que você parou hoje e mês que vem aconteça, então fica tranquilo. E ela já, a minha esposa, quem conhece, ela é muito ansiosa, né? Ela falou assim, poxa, mas agora que a gente quer, vai demorar tudo isso, né? E tal, tal, tal. Aí, ó, e a médica ainda falou, foi a lei, falou assim, tem casos, tem que fazer tratamento e tudo mais. E aí, meu Deus, mas para uma surpresa, três meses depois que ela havia deixado de tomar medicamento, nos pegamos grávidos aí, né? Da nossa primogênita, da primeira filha.